Agora sim, vamos fazer esses tempos mais. Sim, gente, para incomodar a gente. Você entregou todos os amuletos? Sim. Um chegou tarde para proteger o destinatário. Qual? O aventureiro. Um fim solitário picado por uma cobra. Que notícia triste. Ainda assim, considero sua dívida paga. Uma ilha sagrada jaz na direção ao abraço do grande Nilo. Me leve até lá e eu vou arrancar a cortina que vela os seus pesadelos. Agora, libertador, me diga o que viu. Eu vi. Eu vi o que esteve atrás dos meus olhos todas as noites no último ano. Tem uma tempestade de areia. Eu me levanto e ando em um corredor arruinado, chegando ao salão do julgamento. Lá, outro homem igual a mim coloca um coração de pedra negro na balança de Maat. Nessa hora, vem o ataque da grande serpente. A pep, maior que uma montanha. Inconcebível. Um arco de luz aparece nas minhas mãos. Luto contra a cobra e venço, mas não sem me ferir. Daí eu saio das águas, negras e sufocantes, e me vejo entrar. Os quatro ventos nos conduzem. Daí eu saio das águas, negras e sufocantes. E depois da vez. PAUSE. Outros palmos. Eu vou dar uma vez atrás. É ótimo. Um arco de luz. Lá. Tem pacientes. Um barakado. Vocês estão patinando. Tem pacientes. E a segunda de novo. Claro que vai me mudar. Nenhuma nível. Libertador, você quer se livrar da maldição que atormenta seu sono? Existe um ritual que vai expulsar isso para sempre da sua mente. Sim. Então faça. Mergulhe nas águas ao sul daqui. E traga à superfície a estátua de Hunum, do templo afundado de Ramses. Com esta imagem do grande oleiro à mão, o ritual poderá ser realizado. O instrumento da 283. Vai se enrolado para catar a chamadeira. E a segunda lei. Tranquilo. E aí? Perceito. 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 O que é isso? A estátua, eu vou levá-la para o vidente. A estátua, eu vou levá-la. 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 Eu vou levá-la. Eu vou levá-la. O ritual exige a força da sua mente. Sente-se ao meu lado e medite enquanto converso com os deuses. A estátua, eu vou levá-la. Que descansa no abismo, seja expulso. Desprovido de umidade, venha a nós do córrego. Conforme suas velas rumam ao passado, aceite-o como passageiro em seu navio divino. Hnum, fique ao lado dele e seja seu... O vidente sumiu? Como ele saiu da ilha? É isso mesmo? Acabou-se? Eu vou levá-la. Graças... Eu vou levá-la. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Você que é um alívio? Meja! Que é o alívio? Que é o alívio? Se me engana! Se me engana! Wow! Eu achei o que você precisa, Taimotep. O vidente estava certo quando te chamou de libertador. O meu ritual precisa ser realizado à sombra da lua, na base da pirâmide de Josser. Você protegeria mim e a minha servente até o ritual terminar? A estrada pode ser perigosa. Com prazer. Então vamos logo rumo à pirâmide e esperar até a noite chegar em esplendor. Esta terra é perigosa. Por que não trazer mais guardas? O meu ritual é algo particular. Também por isso desviamos da estrada principal? Sim, menos seguro, mas mais discreto. Não ter um filho diminui o valor do meu marido para as pessoas. E se soubessem dos bebês que eu perdi, a capacidade dele para convencer os deuses seria questionada. Já se houve murmúrios contra ele. Meus problemas envergonham a ele e a mim também. Nebet, a culpa não é sua. Quieta, Mara. Sei que quer ser gentil, mas os pergaminhos são claros. A mulher é quem carrega o sexo da criança. Não acredito nisso, Nebet. Mara, nós já tivemos essa conversa antes. Vamos ficar em silêncio, para que os ouvidos hostis não nos ouçam. Boa ideia. Engole essa agora. Droga, de onde? Ei, ah. Eu vou te achar, aí também vou te matar. Uou! Ainda bem que não precisou tacostar. Aqui estamos. Minha espada ficará entre o seu ritual e quem quiser impedi-lo. Que tal o abençoe. Não o abençoe. Aqui está tudo. Vamos lá. Vamos lá. Não posso ser morto, pois ando entre os mortos. Aborde-me à luz do dia e guiarei você para casa. Meu filho devia ter aprendido essa prece comigo. Oh, meu filho devia ter aprendido. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você é o provador? Sim, o próprio. Teta, a padeira, me pediu para te levar até ela. Minha linda Teta, poderei ver o rosto dela de novo antes de morrer. Estou fraco de fome e de amor. Poderia me carregar até a Teta? Sim, insiste. Consegue andar? Não consigo nem ficar de pé. É mesmo? Minha força vem da maravilhosa Teta. Ela já sabe dos seus sentimentos por ela? Ainda não tive coragem para confessar o meu amor por ela. E também, eu sou um homem procurado. Dá pra ver? Você não pagou os seus impostos. Não tem nada a ver com impostos. Vou te explicar tudo quando estivermos com um Teta. Teta! Lindíssima Teta! O rosto dela é como o sol. Teta, meu amor. Estou indo até você. Rápido. Teta! Você trouxe meu provador? Este homem tem algo para te contar. Sim. Teta, eu te amo. O quê? E eu descobri um plano para envenenar a senhora Time Hotep, esposa do sumo sacerdote. O quê? O quê? A senhora Time Hotep adora os nossos bolos e pães. Entregamos eles no grande templo faz cinco anos. Mas ontem, eu ouvi um guarda dizer que os bolos dessa semana estavam envenenados. Eles já foram entregues? Eu... Eu não sei. Devem estar na guarnição, se não. Então vou ter que agir logo. Isso tudo é demais para mim. Você gostaria de se sentar? Não. Eu preciso pensar. Posso te ajudar, viajante? Um... Ah, eu tô... Ah, tudo bem? Hempsey! Vamos lá. Saiam da frente! 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 Ei, merda! O neve caiu! Já cor! O neve caiu! 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 Ei, eu não devia ter ficado longe daqui. Eu vou te matar. Vou azucar suas tripas. Vou chamar as tropas. Ah, deu merda aqui. Isso. Socorro! Outra cesta de bolos. Melhor verificar se há alguma outra cesta. Eu vejo... Eu vou te... ... com o vozes. Oh, onde foi que eu fiz? É isso aí. Nada demais. Não, cara. Você não vai escapar! Morre, velho! Acabaram todos os bolos. Taimotep ficará a salvo. É um montepe. É um montepe. Ele se estabeleceu. Eu vou falar da garota. Só pare de quebrar minhas coisas. Um vendedor de óleo. Pelos braços de Osiris, você é um homem cruel? O que aconteceu com a garota? Olhei duas vezes para ela. Na segunda, ela estava roubando meu maior jarro de óleo. Desapareceu feito um demônio à luz do dia. Quando voltei, brutos estavam destruindo a mercadoria. Que todos vocês afundem no nilo e não saiam mais! As crianças ficam em jaulas. Esse é o mastro do navio queimado. Uma vela colorida. Curioso. O navio estava no dique seco quando pegou o fogo. Restos de óleo? Hum. Acho que entendi o que aconteceu aqui. A Kawit roubou um jarro de óleo daquele comerciante e se escondeu até anoitecer. Com o manto da escuridão, ela espalhou óleo no navio e colocou fogo. A chama se espalhou por toda a embarcação. Enquanto o navio queimava, a Kawit libertou as crianças presas nas docas. Mas os bandidos devem tê-la capturado. O dono do navio deve ser o responsável pelos sequestros. Boa! 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 Os bandidos estão procurando pela criança. Aquela bruxinha que colocou o povo no navio deve ter soltado eles. Uma criança escondida. E lá está a vela colorida. Ei, o quê? Vamos pegar o inverno e acabar com ele. Vamos dar um jeito, como sempre damos. O quê? É estranho. Esse é melhor que o roxo. Onde estão esses merdinhas? Algum sinal? Nada ainda. Mas o que é isso? Ei, você devia ter ficado longe daqui. Preciso falar com aquela criança. Mais oito. O que é isso? Seu irmão que me mandou. Onde está Kauichi? Eles levaram ela e os outros para uma casa na cidade. Alguma ricaça chamada Gaia é a dona. É perto do templo de Hathor. Vai salvar minha família? Pela deusa mãe, vou sim. Ai, meu Deus. Vai salvar minha família? Não, não é? Mas o que é isso? Vamos lá. 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 Acabou! É isso da você! Por que o guarda teria essa chave? Deve abrir alguma coisa importante. O que foi isso? O que? O que? O que? O que? O que foi isso? 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 Iberto. Ei! E aí, E aí? E aí, E aí? E aí, E aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que há? O que é isso? O que é isso? Para comer esse! O que é isso? Por favor! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Venha, pegue sua espada. Vou encher os meus tinteiros com o sangue desses metrocoites. Estão vindo, Bayek! Que os deuses decidam! Gennadius manda lembranças, Phanus. Suas traições serão a causa da sua morte! Phanus! Nós vamos acabar com você, seu grande traidor! Mexam-se! Temos problemas aqui! Isso! Socorro! Estrepes! Estão vivos! E dê uma ajuda aqui! Pelos deuses! Parece profissionante existir força! Alarme! Atacar! Essa foi tão perto! Sem chance contra você! Me dê uma ajuda aqui! Isso passou tão... É! Estrepes! Estrepes! Alarme! Atacar! Não se prepare para a cidade! Bárbora! Tome! Vou arrancar suas tripas! O pessoal está a salvo, Fannos. Metrocoites, mataram algumas das minhas musas. Pelo menos Dracon, meu poeta favorito, viverá. Deve haver um jeito de terminar com isso. Baek, somos poetas do sangue agora. É a nossa chance de trazer as pessoas à nossa causa. Tudo em favor da defesa da liberdade. Me dê algum tempo. Falarei com as pessoas. Acharei suas bases. O que é isso? O que é isso? É isso? O que 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 é isso?